Olá, pimpolhos! Tudo bem? Eu sou o tio Carlos e como vocês estão vendo, eu tô na minha casa porque a gente precisa ficar em casa agora cuidando da nossa saúde e da saúde da nossa família pra que aquele bichinho invisível do coronavírus não venha pra nossa casa, não é? Eu tô morrendo de saudade de vocês e da nossa aula de teatro. Então, que tal a gente brincar hoje aqui, hein? Pede pro papai e mamãe preparar o material. Mas olha, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma pergunta. Vocês já lavaram a mão de vocês hoje? Lava uma, não lava outra, lava uma Mas doença vai embora junto com a sujeira Velhas bactérias mandam embora embaixo da torneira Água uma, água outra, água uma Não, água outra, água uma Não, lava outra, lava uma Não, lava outra, lava uma